Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e a base tá crescendo né eu não lembro qual que foi a pesquisa que eu deixei fazendo aqui apertando R para ver as pesquisas tô fazendo encanamento eu já fiz a crescimento central crescimento elétrico acho que eu vou trocar que eu vou começar a me preocupar agora com a parte da minha segurança vou pesquisar metalurgia vou trocar aqui aqui já tá bem limpinho esterilizado 0.6 beleza área de área médica é eu queria dar uma olhada nessa parte do encanamento eu nunca mexi com isso seria legal já começar a ver essa parte já acelerar um pouquinho vamos ver aqui é higiene ó já tem algumas estruturas novas aqui acho que eu preciso de uma uma bomba de vento uma bomba elétrica tomada de esgoto encanamento de madeira encanamento de madeira acho que não é uma boa ideia né tá vendo tem todos os negócios novos aqui ó então vamos colocar vamos fazer um banheiro para ver como é que fica é colocar o base sanitário aqui e deletar isso aqui isso aqui vamos chutar esses balde aqui e eles não estão removendo esse aqui não chutou porque vamos colocar piso esterilizado o banheiro acho que é o correto né só esse negócio do carpete na porta que me deixa pistola esse negócio do carpete aqui viu mano e aí pronto eu sei que não faz diferença para o jogo o que tá embaixo da porta mas quando abre a porta eu fico pistola é banheiro e agora aqui peraí o vaso sanitário aqui e isso aqui deve ser a tá para lavar a mão né um pouco aqui e aí eu posso puxar e caramba tá aberto aqui ó cadê Marlora já vai fazer o piso a Juliana foi dormir quando ela acordar quero que ela construa essa latrina desconstrua esse balde aqui tá aqui vai ter o vaso aqui vai ter a bacia que é isso aqui não dá para virar vou clicar nele ver se tem alguma especificação a isso aqui é que lava a mão e esse aqui faz o que bacia a bacia do banheiro limpo e simples instruções vendidas separadamente a ajudou bastante o chuveiro vamos colocar o chuveiro aqui qual que é a diferença dos dois chuveiro é poço de água e caramba tem um monte de coisa aqui banheira e aí dá para virar beleza deixa eu construir assim vamos ver o que acontece e a parte do encanamento e agora tem que mandar o esgoto para algum lugar jogar no rio o cano de mármore não liga direto no equipamento acho que tem que passar tipo assim e aí sim ó é responsabilidade é responsabilidade ambiental é responsabilidade ambiental e aí ninguém vai me consultar ela não desconstrói a prioridade de desconstrução é meio estranha e deixar o quarto do jackson é bom acelerar eu tô fazendo lá parte do não pegou energia aqui porque agora pegou e tirar essas pedras daqui e portar e botar um carpetão aqui eu já tô com 963 de carpete e botar um carpete o carpete escuro e sim o outro vai gastar eu consigo ver por causa das informações da sala tá faz aí o que der na próxima colheita a gente resolve eu não sei se precisa de cadeira na frente das bancadas acho que não é obrigatório mas acho que dá mais conforto uma cadeirinha na frente de cada e aí e aí e aí o trabalho agora é que tá o banheiro e tá construindo e aí e aí e aí eu ver aqui qual é que tá ninguém é dono ah tem que escolher isso aqui é mais legal dá pra escolher tá linkada aqui beleza Eita pera aí Quade o Artemis? Cadê o Artemis? Está dormindo. Então não vai atacar. Perdeu a chance, Wilson. Ai, caramba. Que susto. Fugiu, né? Fugiu. Vamos ver se eu consigo puxar ele. Desistiu? Desistiu. Justo. Por que não tem energia nesse quarto? O fio só vai até ali. Coloquei fio aquático, mano. Energia. Algo elétrico. Boa. Beleza. Vamos lá. Vamos acelerar. Muita coisa ainda para fazer. Jackson aumentando bronca na pesquisa. Tem energia. Tem comida. Bastante comida no chão. 1.370. Temos 520 batata. Não sei se eu preciso colocar piso aqui dentro da geladeira. Eu tenho aqui. Tem bastante mármore, né? Nave venenosa. De novo, mano. Está muito longe essa nave aí. Vai lá. Estes aqui são os meus atiradores. Está com arma. Jackson está com arma. Nathan está com arma. Arma. Está com arma. Está com arma. E está com arma. Os dois são incapazes de violência. E o Murilo é lutador. E nosso médico. Por isso que ele não vai. Confiado nisso aqui, mano. Vamos ver todo mundo aqui, ó. O mais rápido é o Matavás. Mas ele está com arma de alcance. Aí, isso aqui. O Lenon é legal. Errou, mano. Essa distância aqui, todo mundo pode ir. Ah, mano. Os caras são um ruim de tiro. Agora sim. Os caras não acertam. Eita! Tem um dos grandes. Qual que é a área da arma dele? É o canhão infernal Qualquer área Olha que paulada Tem que tentar Será que eles vão vir pra cima? Vou tentar esperar Vim os comerciantes E vou deixar eles ali Vou aproveitar que tá longe, deixa eles lá E aí quando vier uns comerciantes Eu forço essa luta aí Não quero O mapa cabeça não ali O cara tem o canhão O tiro daquele ali já era Pronto pra colheita? 65% Três artilheiros Um chefe, três mercenários Tirador Dois mercenários, elite Um saqueador, caramba Posso levar esses caras Pra cima dos mecanóides Vamos tentar Um guardião Oferecer segurança pra esse cara aqui Pera aí Devagar Velocidade lenta Deixa eu ver primeiro como é que você é Nove de socializar Nove de socializar O cara é guardião e incapaz de violência O que é isso? Ah, guardião da sabedoria Putz, eu não li Arte mais dois, socializar Mais três, intelectual Agora lascou O cara é incapaz de violência Tá Vai pra casa Os caras vão vir pelo lado esquerdo Como é que eu vou puxar esses caras pra lá? Vou puxar com ele mesmo Vai esperar os caras virem Olha eu aqui Pode vir, pessoal E os caras estão se atirando ali, mano Pera aí Pera aí, pera aí Fica dentro da casa Responsável pela segurança Ficam aqui Você vem pra cá Trazer esses caras pra cá Pra cá, vem pra cá Aí, lá Aquele lá se lascou Pode vir, pode vir Pode vir que não vai dar nada Ah, o cara é rápido ali Ixi, eles mudaram a direção, mano Longe ainda Os metanoides Aí, deu ruim Eles tomaram uns tiros, vacilão, né? Vamos pra cima dos mecanoides? Tá zoando O cara tá de cobertura aqui, ó O cara tá bem no cantinho da parede Um pouquinho mais pra cima Mano, eles foram pra cima dos mecanoides Que da hora Morre aí, seus vacilão Pena que é só três Desistiram Caramba, o Natan Caiu O Lilo resgata o Natan E o Matavaz Cadê o Matavaz? Resgata lá o cara lá Se der Ih, matou Morreu Já é Não vai resgatar nada, não Curso Pardo Caçando Ash Agora ele morre mesmo Tcha quieto Os caras indo embora Esse aqui vai morrer Antes de sair Vamos ver o que tem Pra gente pegar aqui deles O louco Lançador de foguete apocalíptico Quero 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 Caramba, o cara não deu um tiro Desse negócio aí Dois lançador de foguete Correu, o problema é dele Poxa, o pardo comeu o cara Olha lá, tá comendo Tava com a alimentação zoada Deixa eu ver se tinha algumas armas legais aqui Será que nem tanto Tem a prata lá, mas é só 44 Agora Estão se tratando, beleza Preciso saber como é que funciona esse negócio do encanamento aqui Pera aí, não, tem que entrar Tem que entrar água, né? Então tem que ter uma bomba Ah, tá Pera aí, vamos ver aqui Higiene Vamos usar aquela bomba elétrica, cadê? Eu não posso construir aqui Onde é que eu posso construir? É isso mesmo, ela liga no encanamento, ela até mostra O problema é que o lugar aqui onde eu Vamos pôr aqui Olha lá, Juliana Vamos ver como é que isso aqui funciona Acelera o bicho Deixa eu ver Taxa conectada Armazenamento Hum, tá exposta Colocar um telhado aqui Eu não entendi ainda como é que funciona esse negócio do banheiro Muita madeira Por isso que eu vi que as armadilhas não foram reconstruídas Ordens Portar árvores Agora tem madeira Tem que ir muito bem ainda como funciona esse negócio O telhado, beleza O que aconteceu com a minha mesa de bilhar? Uma paulada a mesa de bilhar Eita, acabou a energia Também que a erupção solar dura pouco Ok, banheiro está tudo pronto Treinamento Não tem energia Como é que funciona isso aqui? Ah, tem que ter um poço Tem que ter um poço e tem que ter uma torre Cabeção Teto, higiene Tem que ter uma torre Mas não dá para construir Vou aqui só para Priorizar Aí você assassina Opa Cadê? Negativo Você não vai matar ninguém Tudo bom O ataque corpo a corpo nele Aí Tá no que, rapaz? Catar, tio Aí vai atacar até matar Tem dó Ué, o carpete está de cor diferente? Beleza A gente morreu Tá bom Não fazer a parte da colônia mesmo Juliana Termina essa aqui Que eu quero Ver esse negócio funcionar A pessoa de carga Vamos dar uma olhada Eita 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 Do louco É de bala Vem para cá, Juliana É para a parte do Lennon Quem está te ajudando Dá tanta em arma Dá tanta sem arma Cadê o rifle dele? Tem tanta arma aqui O Murilo Murilo é corpo a corpo Ele é nosso médico Dá um tiro Para ficar esperto Só não acerta ela Aí Cuidado O Juliano ainda não construiu aqui Eu preciso fazer encanamento Aqui até aqui Não tem saída de esgoto Não entendi direito Como é que funciona Isso aqui ainda não Ok Muita coisa para fazer Eu acho que eu tenho pouco colônia Acho que eu preciso de mais colônia Beleza Finalizar esse episódio por aqui Tem que ver esse negócio do encanamento Mas tem mecanoide no mapa agora O barato vai ficar louco Provavelmente no próximo episódio A gente se vê lá Caramba Quanto corpo Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo